Quem foi que disse que ela precisa de você Precisa pra andar, precisa pra viver Quem foi que disse que ela ainda te ama Depois de tudo que cê fez É você quem chama o nome dela Quando você tá sozinho implorando por amor E um pouco de carinho, mas não cola, não enrola Esse papo joga fora, ela não quer mais saber de homem na sua cola Ela vai pra noitada, não tem hora pra voltar Não importa os olhares, continua a desfilar Ela chega chegando, chega desfilando Ela é patricinha com um jeito de malandro Mas quem foi que disse que ela liga pra você Tudo passa, tudo muda e hoje ela só quer beber E sabe o que faz ou sabe só um pouquinho Ela tá que tá e nem quer saber de carinho Mas só toma cuidado pra não se apegar Porque ela não quer nem pensar em namorar Quem foi que disse que ela fica triste por você Quem foi que disse que ela fica pensando em você Quem foi que disse que ela quer você Hoje ela tá pra noite e não quer nem saber Tudo passa, ri, o jogo virou Como disse o Marquinha, ela perdeu o amor, não quer mais saber Daquelas conversinha que falava e mentia Só dizia e não cumpria Agora tudo muda, ela é mina de rolê Qualquer balada que tiver você sempre vai ver A pena só vai ver, nem ficar nem conversar Você teve a sua chance e deixou ela embora Agora chora mano porque você tá ligado Não adianta implorar, ela te deixou de lado Então desliga, ela é do seu coração Porque da parte dela, ela já te excluiu, irmão E não adianta, quero convencer Já cansou das suas ideias, ela conhece você Então não adianta, quero mais voltar Ela colocou um fim, então pode espernear Mas só toma cuidado, pra não se apegar Porque ela não quer nem pensar em namorar Quem foi que disse que ela fica triste por você Quem foi que disse que ela fica pensando em você Quem foi que disse que ela quer você Hoje ela tá pra noite e não quer nem saber Quem foi que disse que ela fica triste por você Quem foi que disse que ela fica pensando em você Quem foi que disse que ela quer você Hoje ela tá pra noite e não quer nem saber Quem foi que disse que ela fica triste Por você que ela fica triste por você O que é isso?